Fala galera do Youtube A minha luz galera Quem quiser ver aqui ó A minha luz aqui parceirão Primeiramente deixa like, se inscreve no canal e compartilha pra todo mundo Beleza galera? Tô indo lá nesse exato momento na Twitch Me segue lá, link na descrição Bora para o vídeo Então galera, o vídeo de hoje É falando sobre uma polêmica aí das skins famosas Todo mundo sabendo que no jogo Fortnite tem várias skins famosas Principalmente aquelas skins Que os famosos fazem filme Como é John Wick Tem uma skin aqui no jogo e ele é famoso Através do filme dele nos Estados Unidos Certo? Então galera Através dessas polêmicas aí das skins famosas Tem várias skins famosas No Fortnite O Ninja, não sei, tweetou aí no tweet dele Fala sobre a polêmica das skins famosas Porque o Ninja tá querendo Que A skin dele do Ninja E tá no jogo também Porque todo mundo sabe galera Que o Ninja é pro play Aí ele quer uma skin exclusiva do Ninja Da loja de itens Já que tem várias skins famosas De filmes aí diferentes Ele quer uma skin exclusiva dele Só porque ele é um dos melhores do PC Certo? E ele tá querendo a skin exclusivamente Dele da loja de itens Aposentando uma polêmica aí Aí ele falou assim Se tem essas skins famosas Que fazem filme nos Estados Unidos E por que uma skin de pro play Um dos melhores do PC não tem? Então galera Essa é a polêmica dele aí Falando sobre as skins famosas Porque aí Ele tá se achando Parece né Aí É A skin de famoso Provavelmente pode vir a skin do Ninja Na loja Por causa dessa Twitch que ele mandou aí Do Através do Da Twitch Beleza? Deixa eu ver aqui na live Pera aí Então galera Esse vídeo aqui foi bem rapidinho Falando sobre a polêmica das skins famosas Que o Ninja Nenhum problema aí Só porque ele tá querendo uma skin Exclusivamente dele No jogo E é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Me segue na Twitch 462 Para 1170 já Muito obrigado